Galerinha, na nossa minha intro de hoje eu vou estar fazendo uma outra live com o Obinho. Eu vou falar pro Obinho que eu estou careca, só que eu não vou estar careca, obviamente, né? Eu vou fazer uma maquiagem para parecer que eu estou careca. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu ver se eu for aqui. Dois mil anos depois. Pronto, gente. Gostei da maquiagem que eu fiz. Então já deixa muito, muito like. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente e recebe o seu like. Olha só, galerinha. Estou dando uma jogadinha aqui no Amor. E antes, nossa, eu sou impostor. Agora estou derrotando todo mundo. Só falta uma pessoinha. Aí, aí, aí. Aí, eu derrotei. Ganhei, hein? Calma aí. Recebi uma mensagem aqui da Gatona, Zé. Ela falou que está chegando aqui em casa e tem uma novidade. Oxi, que novidade. Que deve ser. Ela não deu muito spoiler, mas falou que vai me mostrar pessoalmente. É, tá bom, né? Beleza, ela está vindo aqui. Deixa eu dar uma olhada. A mansão está tudo limpo. Está sim. O dia que a Viru deu uma saída, foi para o shopping. É boa. Está tudo limpo aqui. Mec, mec, mec. Nenhuma bagunça. Está suave, então. Só esperar ela chegar. Eita, ela já chegou? Oh, lá vai. Lá vai. Rabinha. Opa. E aí? E aí, gata? Ai, Rabinha. O que é isso daí? É que eu fiz uma coisa no meu rosto. Ah, no seu rosto? Na minha cabeça. Na sua cabeça? Então, no seu rosto. Eu já estava achando que a novidade que você tinha é que você comprou essa máscara de ninja? Ah, essa também é uma novidade, mas não é isso. Ah, então, qual que é? Tipo, no seu rosto, você mexeu com a sombra séria? Não. Não? Você fez uma cirurgia no nariz, que você estava muito pinote, e o seu nariz estava mega gigante. Eu não vou te roubar esse. Está zoando. Eu acho que você não ia fazer esse trem, mas eu não sei se não é na sua sombra séria. É batom, já sei. Batom na boca. É algum batom novo que você comprou e você não quer me mostrar ainda. Não é não? Ah, então deve ser no cabelo. Você pintou o cabelo. Acertei, hein? Você pintou o cabelo de ruivo. Não? Não. De louro. Louro? Não, eu acho que eu vou tocar uma piada aqui. Ah, é assim. Olha só. Tá. Então vai trocar seu piano. Nossa, galerinha. Eu não gosto nada disso. E ela está fazendo isso para me provocar. Porque, tipo assim, eu sou muito, muito, muito ansioso, galerinha. E eu quero descobrir o que ela fez ali no rosto dela. Eu não faço ideia. O que será que é? Oh, lobinha. Você não vai dar nenhuma dica, não? Você vai trocar aqui piano. Que música? Ah, vou escutar aqui, ó. Você vai trocar o quê? Vou trocar buru. Boruto. Mas, ô, me dá uma dica aí, pô. Não é a sobrancelha. Não é o cabelo que você pintou. Não é batom. Hum, não faço ideia. Tem a ver, pô. Ah, já sei, já sei. Já sei. Maquiagem. Você colocou maquiagem no rosto. Maquiagem nova. Não, não, lobinho. Vamos escutar aqui. Eu não faço ideia o que que é. Você amarrou seu cabelo também? Parece que... Oxi, você amarrou o cabelo? Tá usando a máscara aí e você amarrou o cabelo? Ó. Ei, lobinho. Desculpa, desculpa. Eu errei. Nossa, tá trocando demais, viu? Que que é isso? Top. Mas tá, ô, lobinha. Falei de uma vez. Eu quero saber o que que é que você fez. Quer saber agora? Tira a máscara aí que eu vou descobrir agora. Porque eu já falei. Só meu cedo. Eu falei cabelo, maquiagem, batom. Falei de tudo. Então tá, olha. É. Que que é isso? Você... Eu? Você tá careca? Ah! Eu cortei meu cabelo. Porque você ficou careca. Você pirou a cabecinha. Não, eu quis. Oxi, aconteceu. Ah, você quis? Você quis ficar careca. Você não perguntou a mamãe, o papai, o coroa se ia ficar legal ou não? Sua família? É o que? Você tá falando pra mim? É o que eu conto. Oxi, você deveria ter perguntado como é que ia ficar pedindo conselho, se eu não pediu conselho de ninguém. Simplesmente meteu a loucura e ficou careca. Nossa, Lobinha, eu não tô acreditando, não. É, Lobinha, eu gostei. Você gostou? Gostei. Não, mas que bom que você gostou, né, mãe? Que isso? Não tô acreditando. Isso... Não, não é possível. Você não ia ficar careca, não. Não é. Você gosta muitíssimo do seu cabelo. Não tô acreditando nisso, não. É, alguma coisa que você colocou aí, uma máscara. Não, isso daí é... É, o quê? Tava difícil cuidar dele, então eu desculpe fazer isso. Nada a ver, Pinocas, Pinocas, não tô acreditando. Ah, ah. Você não tá careca, é sério? Sim. E você gostou? Amei! Não, é, que bom que você amou, né, mãe? Não, 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 não tô acreditando. Essa era a novidade que você queria me mostrar? Por que essa é a parede tão novinha? Porque não tem lógica isso, gato. Onde você viu do nada de um dia pra noite você resolver ficar careca? Carequinha? Não, eu te conheço há muito, muito tempo. Se você fosse fazer uma loucura dessa, certeza de você ia avisar a sua família, você ia avisar seus amigos, Jack, Viru, ia avisar eu também. Mas é assim fazer do nada. Ah, depois você já fez a cagada? Ah, é assim que eu faço. Apesar que não foi cagada, né, que você tá falando que gostou, então que bom que você gostou, mas... Não, 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 não tô acreditando. Não, 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 não. Fake news. Isso é fake news? Não é possível. Como é que isso pode, velho? Mas se isso não for fake news é realista demais. Robinho, é verdade? Já sei, já sei. Vamos fazer um teste pra ver se é verdade, aí vamos ver. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não. Vem cá, ó. A gente vai jogar água aí, ó, pra ver. Não, Robinho. Eu gostei dele assim, ó. Ai, qual é o problema? É careca? Meu cabelo. Então, que cabelo? Meu cabelo careca. Meu cabelo careca. Você não tem mais cabelo, não. Vem cá, sou. Vão ver, vão ver agora. Ô, meu cabelo, você quer fazer isso? Ué, você já tomou banho depois que você rapou o cabelo? Não, não. Então, vamos tomar outro. Você toma outro banho ali, lavando o seu cabelo, sua careca. Entendeu? Você vai lavar sua carequinha agora. Vem cá. Vem. Começou até chover. Ué. Por que você não quer vir? É fake news, né? Certeza. Tá bom, então vamos lá. Então vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Quero ver. Quero ver se não é fake news ou se é. Peraí. Ó, você tá preparada? Não. É. Não, você só molhou assim e saiu rapidão? Não. Não, fica o tempo. Fica muito tempo aí. Fica aí. Aí, beleza. Como é que... Eu sou careca mesmo? Não tô acreditando. É minha careca. Não, aqui, ó. Entra na banheira. Entra na banheira e fica um tempinho de gastar água. Ha, ha, ha. Por que você tá correndo? Tá correndo por quê? Então, ó lá. Eu acho que isso é fake news, hein? Ah, tá. Ó, eu vou... Eu vou fingir que eu tô acreditando nisso. É verdade, Lobo. Tá, beleza. Então, ó, Lobinha. Beleza. É, já que você resolveu ficar careca, tipo... Tá bom, né? Tipo... Vamos ficar careca junto? De casal? Eu não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou dar um cortinho no seu aparelho. Olha só, gata. Deixa eu falar de você. A gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente gosta. Tá bom? Que mané careca de casal. Que nem você. Você falou que você amou ficar carequinha. Eu fico feliz por você. Que você gostou. E é muito importante a gente gostar. Não se importar pela opinião de outras pessoas. Nada a ver. Mas eu não penso em ficar carequinha, não. Até porque eu não vou gostar disso, não. Tá bom? Então, é... Não. Eu não vou ficar carequinha nem, 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 não. Não. Eu disse carequinha. Não, mas realmente você me surpreendeu aqui hoje, viu? Eu nunca imaginei que eu ia ver você careca. É. Diferente. É, tipo... Ficou... Mãe, o que você é? Mãe, o que você é? É, você é gata. Até com cabelo ou sem cabeça, você ainda vai continuar sendo a minha gatona. Oxi. Você acha que isso vai mudar nem algo? Então, Lobinho, eu quero te dar uma coisa. Mas eu ainda não tô muito acreditando que você teve essas coisas de fazer isso, não. Até porque eu te conheço há muito, muito tempo e você cuida muito do seu cabelo. Você ama seu cabelo. Nossa, que pastelona, hein? Que pastelona, que toragem nada a ver. Você queria fazer o que com essa toragem? Você queria ver como é que eu ia reagir? É. E aí, o que você achou da minha reação? Nossa, que coisa nada a ver, Lobinho. Tô careca. Vai lá, eu vou tirar aqui os negócios. Ah, tirar os negócios. Ou, na sinceridade. Não, não, não. Ó. Como é que é? É a maquiagem? Porque eu molhei. Eu não tô acreditando. Como é que molhou ali? Ah, é por causa disso que assim que você molhou, você saiu correndo. É porque eu passei um produto, entendeu? Eu, que resistente à água. Ah, resistência. Será que ia ser resistente mesmo? Porque você arregou de entrar na banheira. Ah, odeio. Não, olha só. Confesso, eu caí mesmo e ao mesmo tempo eu não caí. Porque, tipo assim, quando eu vi pela primeira vez, eu confesso que eu acreditei. Assim que você tirou a máscara. Aí depois eu parei, refleti assim, pensei um pouquinho mais. Falei, não, não é possível. A Lobinha, ela ama, ama, ama o cabelo dela. Ela não ia ficar careca de um dia pro outro, assim, nunca ia. A não ser que aconteça algo assim, meio complicado. Mas, não, caí ao mesmo tempo. Não caí, vai ter volta, viu? Vai ter volta. É só isso que eu faço, sim. Vai, sim. Guerrinha, essa foi a nossa aventurinha de hoje. Se vocês gostarem, já sabem o que fazer. Deixa muito, muito joinha. Lembrando pra vocês que estão saindo aventuras novas todos os dias. Segue eu aí no Instagram, que é muitíssimo importante. Lobinha, dá um tchau aí pro povo. Tchau. Fica com Deus. Um grande abraço aí no Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau. Carinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acesse essas outras aventurinhas. São bem topzeras, bem supimpa, da família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, vai, vai. Acessa, acessa.